Olá, bem-vindo ao canal Digite.com, meu nome é Neide, passando por aqui para dividir um pouquinho da minha alegria com vocês. Gente, chegou a minha praca de 100 mil inscritos do YouTube. Há quase 3 anos atrás, eu abri esse canal e cheguei de ver pessoas recebendo a praca. E fiquei pensando, gente, eu acho que vai ser até impossível de eu receber essa praca, porque o meu canal é muito simples. Não falo português correto, não sou formada em nada e mesmo assim vocês me aceitaram do jeito que eu sou e permaneceram comigo. Gente, eu não tenho palavra para agradecer a cada um de vocês, porque essa praca não é só minha, essa praca é nossa. Porque se não fosse por vocês, seria impossível de um dia chegar, de pegar uma praca dessa na minha mão. Gente, eu quero agradecer a cada inscrito, a cada comentário, a cada palavra de incentivo, a cada pessoa que compartilhou os meus vídeos, até mesmo as críticas, que me ajudam a melhorar. Olha, gente, aqui a praca, vou abrir agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui. Vocês que estão começando agora com o canal, não desiste, viu? Do jeito que eu estou recebendo essa praca, vocês também vão receber. Tem muitas pessoas que estão querendo começar no YouTube e acham que tem que ter aparelhagens bacanas. Começa com o celularzinho aí de vocês, viu, gente? Estou muito feliz e quero também ver vocês felizes como eu estou. E vai dar tudo certo, é só ter paciência, porque de uma hora para outra a gente não consegue mesmo muitos escritos, muito mais devagar, dá certo. Aí. Vou pegar aqui. Olha. Olha a caixa como vem. É forte essa caixa. Vamos ver. Aí vem a carta. Vem esse outro papelzinho aqui. E vem esse cartãozinho, porque não está dando para vocês verem. Olha aqui, ó. E vou dar uma lidinha aqui na carta. Para vocês verem. Olha. Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram. A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal. Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás dessa marca de seis dígitos. Cada uma dessas pessoas inscritos no seu canal gostou do trabalho que você realizou. Você as inspirou, desafiou ou divertiu. Você alcançou essa marca com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. Essa conquista será sua para sempre. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio prata para criadores. Um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar. E também porque encontrou um público que se importa. E estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de um milhão de inscritos pode parecer um pouco distante, mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns! Muito obrigado de coração! Era só isso mesmo, vim mostrar a prata para vocês. Tchau meus amores, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele adquirir. E ele adquirir.